Fala meu povo, ae, mais um vídeo de vocês perguntando as coisas pra gente e a gente respondendo pra vocês. Que bom. Tá bom? Que bom, ou então seria um vídeo de vocês perguntando as coisas pra gente e a gente... E a gente não respondendo, a gente falando, não quero responder. Ah, me abstenho dessa resposta. A gente fez alguns vídeos assim já nesse formato, geralmente a gente pede as perguntas lá no nosso stories do Instagram. Então se você ainda não segue a gente por lá, é arroba coxinha nerd, siga. Isso. Tenho certeza que você vai se divertir muito, receber muitas notícias e curiosidades e de quebra participar de alguns vídeos nossos. Aê! Bom, a pergunta... Ah, eu vou deixar os links dos outros vídeos que a gente fez aqui na descrição desse vídeo, pra quem não viu ainda, né? É. É importante, mas tem uma playlist chamada Bate-Papo, que é onde todos esses vídeos estão. Ah, eu vou botar o link da playlist só aqui embaixo e tu dá uma olhada. Acho que é a primeira vez que você explica isso em vídeo. É? É. Ah, tá aqui embaixo então, o link da playlist. Boa! Acho melhor, né? Mais algum recado? Enfim, temos recado? Mais? Sim! Sim! Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Apoia-se, o link está aqui na descrição. Boa! E o que é o Apoia-se Crici Siqueira? O Apoia-se é a galera que gosta do nosso trabalho, apoia o nosso trabalho e está perto da gente todos os dias pra bater papo com a gente, pra trocar muitas ideias, sugerir várias coisas novas. E de quebra eles ganham algumas recompensas muito legais. Olha! E a mais nova, que eu acho que não tá aí, é o Cine Apoia-se. Sim! Que é, enfim, uma sessão de cinema que a gente faz cada um na sua casa, só que depois a gente bate papo numa live exclusiva com o Apoia-se. Boa! Fica o convite pra você apoiar o nosso canal e fazer parte do grupo do Apoia-se, o link tá aqui na descrição. Exatamente! Vamos começar, Pantamente, que tem muita pergunta, as pessoas se empolgam. Eu pedi o seguinte, lá eu falei, me diz o que você gostaria de saber sobre os nossos gostos pessoais. Então, tipo, não pedi sobre trabalho, não pedi sobre passado. Até onde vai essas perguntas? Até onde vão entrar na minha vida pessoal e particular? Perguntas pessoais. Vamos lá. Primeira pergunta, é pra falar o nome das pessoas? Sim! É, Labuta Nerd perguntou o seguinte, como você faz pra ser tão espontânea e falar tão bem nos vídeos? Já era assim ou foi o tempo? Eu acho que eu sempre falei muito, né? Eu nunca fui pessoa em silêncio. É, a Cris sempre conversou muito bem. É, eu sempre falei bastante. Leu bastante, e isso faz com que a gente tenha um vocabulário maravilhoso. Eu acho isso também, que a leitura ajuda bastante. Isso. A você treinar, e eu sempre li muito em voz alta. Ah, então. Livros em voz alta, que eu tinha o hábito de ler com a minha irmã, então eu lia muito em voz alta pra gente ler junto. E você estudava também assim, né? Sempre estudei em voz alta, lendo os livros de escola em voz alta. Então, treine sua oratória, faz leituras em voz alta. Basicamente isso. E também tinha uma coisa que a minha mãe fazia muito comigo quando eu era criança, que era, ela me colocava, que como meu pai viajava muito, eu ficava só com a minha mãe e minha irmã. Sim. Então ela falava, senta a bundinha aí na cadeira e estuda capítulo 2 de história. Aí eu estudava. Aí ela falava, agora vem aqui na cozinha, enquanto eu tô cozinhando, e me conta o que que tu aprendeu. Eita! E aí eu ficava na cozinha e mil e quinhentos os portugueses chegaram no Brasil, pipipi, papapó, ensinando pra ela, entendeu? Era uma forma de eu memorizar o estudo e ela fazia isso com todas as matérias. Aham. Então, tipo, matemática, mesma coisa. Vem aqui e me diz o que que é a fórmula de Bhaskara. Aí eu ia lá, Bhaskara, pipipi, papapó, me ficava falando. Acho que isso pode ter me ajudado também, né? É treinar oratória. É, comigo foi mais uma técnica de venda, porque minha mãe vendia salgadinhos. Quando eu era criancinha, e aí ela falava pra eu fazer as vendas. Então ela pedia pra eu convencer pessoas de comprar coisas. E aí, tipo, você tem que... A desenvoltura vem, né? Você tem que se virar, cara. Você tem que, tipo, conhecer as pessoas. E desde criança... E também tem o RPG. Você joga RPG desde novinho. Nossa, é. Isso ajuda na desenvoltura bastante, né? Desde os 15 anos eu jogo RPG. Enfim, espero ter respondido a sua pergunta lá, buta nerd. Ah, mas a leitura é a melhor dica. Não, Instagram, óbvio que ia dar erro no meio do vídeo. Sim, porque o Instagram é feito pra gente e isso é bom. É bom. Porque aí a gente não corta isso do vídeo e reclama. E aí as pessoas também vão reclamar. Deixa eu... Perdeu meu. Caraca, cara. Olha, vou dizer um negócio pra vocês. Meu nível de paciência com aplicativos tá menos 35. Então, vou fazer o seguinte. Enquanto você tá aí vendo a Cris se ferrar no Instagram, siga a gente no Instagram. Arroba a coxinha nerd. A gente posta lá notícias, curiosidades, fotos de pessoas e tudo mais. Achei. É... XL quer saber. Qual é o nosso... XL? XL. Qual é o nosso sabor favorito de sorvete? Eu não gosto de sorvete. Depois dessa polêmica, dizei o seu, quando amei. Você disse, zero. Tipo, só sobrou sorvete no mundo para comer. Ah, tá. E aí você pode escolher um único sabor. Um coco. Coco. Qualquer coisa de coco pra mim é maravilhosa. Flocos. Flocos. Adoro flocos. Mas tem que ser... O chocolate do flocos tem que ser gostoso. Eu não gosto de sorvete. Porque aí colocam às vezes um chocolate que é meio gosto de gordura derretida. Aí não fica bom, não. Eu não gosto de sorvete porque na minha cabeça não faz... Eu tô... Fechou de novo o Instagram? Então eu tô abrindo aqui o negócio. É... Vamos parar de fechar o Instagram? Por favor. Sabe por quê? É porque eu tô vendo as perguntas e tô excluindo. Pra não me confundir. Não, não exclui mais. E é esse excluir que tá dando erro. Então parei. É... Eu não gosto de sorvete porque eu não gosto... A textura do sorvete me incomoda. Porque ela é visualmente um algo fofo e gostoso quando você olha assim. Só que você bota na boca e vira água da rede sem gole. Aquilo pra mim é uma coisa que eu fico assim... Não é gostoso. Entendeu? Eu quero mastigar coisas gostosas. Ah, você gosta do crunch. Eu gosto do crunch. Não gosto de sorvete. Praia ou piscina? Você já ouviu que eu tomou sorvete de galac? Não. Eu não gosto de sorvete. Peração de chocolate. E aí é pro crunch. Deixa eu te falar. Eu não gosto de sorvete. Já tomou sorvete de negresco e tem pedaços de biscoito? A Lauritane Santos perguntou. Praia ou piscina? Piscina. Praia. Eu tenho nojo de piscina. Como assim? Eu tenho nojo de piscina. Não, mas piscina me dá nervoso porque é muita gente dentro de um quadradinho só. Eu vou te falar um negócio. Pra tu chegar na praia, tu tem que andar na areia. E a areia gruda no teu pé. Me irrita também. É. Eu gosto de ficar em casa, gente. Ah, que inferno. Jaqueline Garcia falou. Músicas preferidas. Eu gosto de músicas antigas. Muito. Eu gosto de Yaba. Eu gosto de Beatles. Eu gosto de Marisa Monte. Eu gosto de... É... Ai, Carole King. Eu gosto de gente das antigas. Eu gosto de rock do final da década de 90 e início da década de 2000. Ah, e Coldplay. Perfeito, sem defeitos. Mabrito falou. Como gosta da sua pipoca? Com manteiga ou doce? Ah, eu gosto de música clássica também. Ai, Pandamente gosta de música clássica. É verdade. É... Pipoca com manteiga ou doce? Doce. 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 Com... Doce com pedacinhos de coco em cima. Gente, Pandamente é muito viciado em açúcar. Eu gosto de pipoca salgada, só que não com manteiga. Tu já comeu sorvete de pipoca? Jesus, eu não gosto de sorvete. Mas tu agora é pipoca. Que nervoso. Que nervoso que volto o tempo todo pro sorvete. É que agora eu quero sorvete. Eu gosto. Agora tu que se vire lá, porque pro rolê de um sorvete... Nossa, mas é muito trabalho. Não vale sair de casa mais... É tanta higienização, cara. O sorvete que lute. É... Faz gelinho. Bota suco na geladeira, assim. Faz gelinho. Eu gosto de pipoca salgada, só que sem manteiga. Com a ginomoto. Ai, faz mal. Manteiga também. Ah, não é? Só não faz mal milho, né? Cantores e bandas favoritas, a gente meio que já respondeu. Carla Tanholi falou... Cris, o panda tem cara de que adora um prato de doce. Isso procede? Meu amor... Nem um pouco. O quê? Mentira. Mas o bichinho quase que come açúcar quando não tem coisa doce. Mas gosta muito de doce. Não compreendo. Como assim não compreende, Cris? É maravilhoso. Não, prefiro salgado. Mas fala aí, de certo, sobre sua paixão por doce. Açúcar. Desde a cana de açúcar, onde o Brasil destruiu pessoas. Achei que você fosse falar sobre a evolução das formigas. Até o ser humano. A formiga virou um formigão que virou um... Virou um mutante que virou eu. Gente, o Panda Mendes, ele inventa doce quando não tem doce. Vocês não estão entendendo. Ele é daqueles que inventam, tipo, um biscoito maisena. Aí ele vê que tem, sei lá, uma caixinha de doce de leite. Aí ele faz, tipo, um biscoito recheado de maisena com doce de leite. Aí eu faço vários, boto no congelador pra ficar durinho. Sim, ele inventa doce. É, tipo, não é fácil. A vida não é fácil. Não é fácil. Para os fãs de doce, a vida não é nada fácil. É, Thaís Nunes falou. Vi vocês falando que amam Beatles. Acho que música seria um tema legal de conhecer sobre vocês. A gente já falou, né? A galera tá temática. É. A Patrícia Marques falou. Viagens favoritas. Nossa. Olha, eu gosto de fazer viagem que... Que sejam temáticas. Por algum motivo, assim. A gente queria um tema, né? Da parada. Eu gosto muito. Tipo, quando a gente foi pro Peru, que a gente foi em Machu Picchu, eu estudei muito pra ir pra lá. E aí eu não tinha paciência pros guias. Porque eles falavam as coisas e eu falava, é mentira. Só que pra ir no lugar, a gente precisava pagar o guia. Porque senão você não entra. Exato. Aí eu não via sentido da gente pagar o guia. E o cara tá falando. E a Cris falou, não, vamos largar esse cara aí. Vamos pra cá. Eu falei, mas a gente pagou o cara. Sim. Pra ele falar, ele vai compartilhar o conhecimento. Com saco, sabe? Esse redundante. Eu já sabia, eu já tinha estudado. E aí a gente andava de táxi lá pela cidadezinha, né? Porque em Lima, em Cusco, tudo, pique de chitito. Aí a gente andando nos taxizinhos. Aí eu falava, olha lá a direita. Pipipi, pá, pá, pá. Olha lá a esquerda. Pipipi, pá, pá, pá. La Plaza de Armas. É, e aí eu ia fazendo guia turístico, entendeu? Porque eu sou dessas. Eu adoro ser guia turístico. Acho que eu seria guia turística. É. Eu falaria. Eu acho que eu faria qualquer profissão que eu falasse muito. Pra reclamar falando que você falou muito durante o dia inteiro. Nossa, quer ver? Está lá a minha cabeça. Está lá a minha cabeça. A gente estava lá em Lima. E aí a gente falou assim, nossa, vamos conhecer o Museu dos Incas. Entramos. Aí os caras, a primeira coisa que o guia falou. Inca. O que são incas para os três? Aí a gente falou, são meio que a galera daqui, né? Aí a gente falou, não, não, nós somos Tahuantessuyos. Minha cabeça. Inca é o rei dos Tahuantessuyos. É, fiquei chocada aqui. Está a parada do rei no Inca? É porque tem um rei chamado Inca. A gente fica um pouco chocado às vezes quando viaja e eu gosto disso. Eu gosto que me surpreendam historicamente. Que olhem na nossa cara, tem dois tapas na nossa cara e falem, tudo que você estudou está errado. É isso aí que eu gosto. Agora a parada é ir para a banda do México e ver os Astecas, para ver se a Asteca também é outra parada. Isso, também é outra parada que está errada. Não sei, o mundo todo está errado. A gente gosta de paradas assim. É, Manuela Rocha falou, gênero de livro que mais lê. Ficção científica. Nesse momento, fantasia. Mas já li bastante ficção e já li também, gosto muito de investigação. Isso, é maravilhoso. Adoro investigação. A gente lê muita coisa na real, né? Sabor de pizza. Manuela Rocha quer saber também. Eu gosto de pizza de quatro queijos, mas aí eu gosto de colocar coisas na pizza. Ai, é. Se eu compro uma pizza, eu não simplesmente coloco no forno. Dá para perceber que eu gosto de ter trabalho. E aí eu pego a pizza e falo, incompleta. Aí eu, completa. Aí eu falo, bota cebola. É, bota tomate. Eu tenho fases de comida. Sim. Vai, Pantamente. É bom que esses vídeos servem para as análises psicológicas. Eu esqueci de prender meu cabelo e agora eu fico mexendo. Eu não gosto de... Tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não deixo o cabelo solto. A gente tem muita mania, cara. Eu tive a minha fase de tomate seco. Sim. E aí eu fico apaixonado por tomate seco. Fixado. Fixado. Uma fixação. Aí eu fazia tomate seco. É. Aí agora eu tô na fase... Não, nunca comprou tomate seco para casa. Eu fazia o tomate seco. Eu botava no forno, depois de botar... Horas. Dias, na verdade. Dias. Aí, o que acontece? Passou a fase de tomate seco e agora eu estou na fase de cebola. Onde eu faço coisa com cebolas caramelizadas. Onde eu coloco cebola em tudo. Então, a pizza, eu corto e boto cebola. Você deu cebola para a Leia? Dei cebola para a Leia. Ela não curtiu. É óbvio. Enfim. Nailate falou duas comidas juntas que para os outros não faz sentido. Mas para a gente faz. Ela disse que o dela é pão com manteiga e toddy. Você bota o toddy no pão com manteiga? Isso não tem sentido. É estranho mesmo. Nailate. Mas é estranho mesmo. Eu acho que eu não tenho nada bizarro assim. Ah, mas pensando bem, o brigadeiro você bota manteiga e toddy também. Com leite começado. Ah, então. Sabe o que eu como? Aí vira tipo uma gelainha. Eu gosto de pipoca com brigadeiro. Ah, mas aí tudo bem. Por que está tudo bem? Alguém ali fez... Tem certeza. Sabe o que você toma de estranho e para você tomar um sentido? Sorvete! Não gosto. Com batata frita. Ah, não. Mas aí não é sorvete. É milkshake. Você toma sorvete. Não. É milkshake. Mas eu não tomo sorvete. Entendeu? Ah, não. Eu prefiro o milkshake. É tipo um molho de batata frita para ela. É uma delícia. É uma delícia. A única forma viável de comer sorvete. Com batata frita. E você, Banda Mendes? Ah, eu como tudo que tu inventa. Banda Mendes se joga. Eu não gosto muito de misturar esse tipo de coisa, não. Ó, busca pipoca quer saber como que a gente dá conta de tudo. Não faço ideia. Se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu acho que eu não daria conta de tudo. Então, eu sei a resposta para essa pergunta. Qual é a resposta? Estou desenvolvendo um curso que você vai pagar milhões de... Como dar conta de tudo? É, vou botar o segredo... Ah, mina de ouro! Eu encontrei uma mina de ouro e vou falar para você desse vídeo gratuito. Como que eu dou conta de tudo? É ruim, hein? Ó, não, mas eu não faço ideia, não. Eu também não sei. Eu não faço ideia. Não, mas se a gente parar para analisar o nosso trabalho mesmo... A gente não dá conta de tudo. Deve ter um formato ali, no meio. Não, mas a gente não dá conta de tudo, sabe? É porque, na verdade, o que as pessoas veem que a gente entrega parece tudo. Não é, não é, não. Mas não é tudo, gente. Tem um monte de coisa que esse tudo não está te entregando. O que você vê é 10% do nosso trabalho. Eu acho, é. Eu acho que é essa falsa sensação... É muito mais do que... A gente ouve muito de todo mundo assim... Nossa, vocês criam muito conteúdo. Vou te dizer que aqui, na nossa lista de conteúdo para criar, tem mais do que a gente entrega. Mas a gente tem um modelo de trabalho desde o dia 1 da nossa empresa, que é... A gente tem uma meta de entrega. E toda vez que a gente bata essa meta, a gente dobra essa meta. É isso. Tipo, ah, a gente tem que entregar uma live dia sim, dia não. Então agora é live todo dia. É. Ah, a gente está entregando live todo dia. Então é live e vídeo todo dia. A gente é muito competitivo. Então eu acho que a gente acaba competindo com a gente mesmo dentro do trabalho. E tem uma outra questão também, que é muito importante todo mundo lembrar, que é... Nós somos um casal. Eu funciono muito bem durante um período do dia. Panda Mendes funciona muito bem durante outro período do dia. Então acaba que eu trabalho no período que ele funciona bem, ele trabalha no período que eu funciono bem. E a gente tem uma extensão de horas de trabalho que é diferente de quem trabalha sozinho. Exato. Então isso também dá uma travessada no rolê. É. O J.PauloABP perguntou... O que vocês compram por impulso porque gostam muito mesmo? Eu nada. Detesto fazer compras. É, a Cris não gosta mesmo. Eu detesto comprar, gente. Se eu tenho que comprar, eu já estou com dor no estômago aqui, ó. Dois. Detesto gastar dinheiro. Tecnologia também. Panda Mendes, tu não pode ver um cabo dando sopa que tu compra. Tu nem precisa do cabo. E tu está comprando. Nossa, maravilhoso. É esquisito dos cabos. E naqueles galpões cheios de lojinha. Nossa, que inferno. Calunga. Cruz, credo, nem entra o jeito. E aí eu fico lendo o embalado. Nossa, sim. É um cabo. Então, mas assim, tecnologia, tecnologia mesmo. É. Um aparelho, eu demoro muito para comprar. Nossa, pesquisa muito. Porque eu pesquiso detalhes. Eu faço planilha. Eu faço planilha. Aí eu vejo vídeo de dicas sobre equipamentos. Aí eu vejo os detalhes técnicos. Aqui já desistiu de mim, nesse momento. Os detalhes técnicos para ver o que vale a pena realmente ou não. Eu estou procurando alguma pessoa aprender o cabelo. Tipo, eu estou há meses pesquisando como é que eu compro uma televisão decente. Eu já desisti de ver televisão. Eu já estou tipo, é, tanto faz, sabe? É, porque assim, não é tanto faz, sabe? A tecnologia é criada por um modelo específico de uso. E aí, a gente precisa saber como as coisas funcionam. Sim. Não é simplesmente botar uma parada na parede e falar... E aí, aperta o botão. Eu acho que é, mas não é, né? Existe todo um jogo de caça ao tesouro ali no meio do caminho. Sim, sim. Aí tem isso e cocada. E cuscuz, na verdade. Cuscuz mais do que cocada. Acho que qualquer coisa com coco também é muito bom. Gente, assim, se tem uma senhorinha numa barraquinha na rua, ele está na fila. Não mais, né? Porque primeiro que não tem mais senhorinha, não tem fila e não tem barraquinha. E não tem rua, obrigada. Mas aí, o que acontece? A gente estuda como faz o coisa da cuscuz. Do cuscuz, sim. Para comprar as paradas, higienizar e fazer em casa. Esse é pandamete. E aí, entra na fase de ter trabalho para fazer um negócio que eu também adoro fazer. É, a Aline Kodachi perguntou, Cris e Panda, qual a refeição favorita de vocês? Beijos, café da manhã. É, café da manhã é muito bom. Nossa senhora, nada supera o seu café da manhã na vida. Você acabou de acordar, é uma página em branco, você senta, degusta aquele pãozinho na chá. Mas quando a gente tem tempo de fazer um café da tarde, um chazinho também. É, gostosinho também, né? Ai, tem café, tá bom. É, vamos lá. A Dan Guia perguntou, tem alguma série que por acaso só um de vocês gosta? Eita. Eita. Só um de vocês? Ah, você tem várias que você gosta e eu fico meio... Ai, gente. Tá me dando muito nervoso esse cabelo solto. É, então eu tenho algumas séries tipo Jenny the Virgin eu vi sozinha, Orphan Black eu vi sozinha, Homeland eu vejo sozinha. Tem muita série que eu vejo, eu tenho mais série que vejo sozinha do que o Panda. O Panda ele tem conteúdos específicos que ele vê sozinho, tipo aquele conteúdo de mágica que você vê que eu não gosto. Mágica para a humanidade, adoro. Isso, eu não gosto, por exemplo. Ela não gosta de mágica. É, eu não gosto de mágica. Quem não gosta de doce, não gosta de mágica. Que pessoa é essa? Faltou circo na vida dessa criança, não faltou? E dizem que eu sou sensata. Enganadas eles estão. Mas eu não gosto de mágica, eu desacredito de mágica. Eu acho que estão me ofendendo, ofendendo a minha inteligência, me enganando. Ofendendo a minha escola, o meu Hogwarts. Minha perspicácia. Eu sou corpinal, eu não gosto dessas palhaçadas. Não sei mais o que eu não gosto, mas... Ah, aquele negócio que você fica vendo o povo martelando. Eu tenho uma nova paixão. Não é nova, você sempre gostou de martelar. Eu estou vendo vídeos de ferreiros. Ah, é ferreiro. Ah, mas tem de madeira também, que você vê bastante. É carpintaria e ferraria. Não sei lá, ferreiro. Não tem nenhum elástico aí pra eu prender mesmo meu cabelo? Que tá me incomodando de verdade. Não, não tem. Não? Eu que lute. Raph Wanderlei perguntou aqui, que tipos de sapatos vocês gostam de usar? Tênis? Agora, eu tô muito feliz com esses novos tênis que não tem cadarço. Que você só bota no pé assim. Ai, que maravilhoso. É isso aí, que a gente gosta de usar. Tênis sem cadarço. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Letícia perguntou. Feijão por cima do arroz. Óbvio. Por favor. Não é sopa, gente. É arroz com feijão. O Cauã 523 perguntou, qual é o cheiro que vocês mais gostam? Ai, calma. Lavanda. Cebola e alho. Ai, cebola e alho. É muito bom. Nossa, pipoca. Pipoca. Pipoca estourando. Mas eu gosto muito de lavanda e de baunilha. São os dois cheiros que geralmente eu compro mais aqui em casa, pra vela, pra aromatizante. E aí é nesse ponto que eu falo uma parada que eu nunca falei, eu acho, na internet. Tem cheiro que eu não sinto. Ah, é? Não, mas eu não sinto cheiro nenhum, eu acho. Sinto. Ah, eu não sinto cheiro nenhum. Eu sinto cheiro sim. Ah, é porque você fala que eu sou cheirosa, então você tem que sentir esse cheiro aí. Ou mentiroso pra caramba, né? É, pode ser. Mas assim, tem muitos cheiros que não sinto. Não te agrada. Não, mas tipo, não existe cheiro que não me agrada. É, é verdade. Mas assim, por exemplo, ele não sente cheiro das sujeiras dos cachorros. E é ele que limpa. Porque não sente cheiro. Há vantagem competitiva aí, Rolando. É, não vi vantagem nenhuma, mas... Mas eu lavo a louça. Inferno. Mas são as duas atividades mais chatas de casa. A gente já falou isso algumas vezes. Inclusive, estamos nos tornando velhos repetitivos. Daniela Vasconcelos perguntou, vocês gostam de sertanejo? A gente não, mas o nosso vizinho sim. E aí a gente acaba aprendendo mesmo. Nossa, a gente já aprendeu quase tudo. Eu me encantei com seu olhar. Nossa, o dos 50 reais. Ele repetia muito o dos 50 reais. Toma aqui os 50 reais. Aí a gente fica interpretando aqui em casa. Porque é o que nos resta. Tem a do E.T. Bilu também. Ah. A gente não entende as palavras. Me iludia. Não é isso? Não sei. A gente não entende as palavras e vai preenchendo com qualquer coisa. Esse tal Bilu. Ó, o João Gomes perguntou, qual é a religião de vocês? Eu fui batizado, fiz tudo que a igreja católica demanda. Eu também. Porque minha mãe é do rolê católico e a família do meu pai é espírita. Então eu ia domingo na missa e quarta-feira no centro espírita. Desde que eu nasci. Então eu não consigo definir. É, mas tipo, a gente visita quase todo tipo de centro religioso. Sim. Centro budismo. A gente já foi muito em templo budista. Por conta de meditações que a gente adora fazer. Então a gente respeita todas as doutrinas. A gente não tem nenhuma religião assim que a gente... Minha mãe hoje é do... Messiânica. Messiânica. A gente não tem nenhuma que segue fielmente. Mas eu vou dizer pra vocês que eu me identifico muito com as doutrinas espíritas. Então eu estudo mais sobre elas. Eu leio mais sobre elas. E eu acredito muito fielmente em tudo que a doutrina espírita prega. Então eu acho que se fosse pra eu me definir mais percentual em alguma religião. Seria doutrina espírita, com certeza. Mas a gente também não acompanha. É, mas a gente não acompanha tanto. E eu acho que eu acredito em Deus. Isso. Numa força superior. Se você não quiser nomear como Deus. Eu acredito que as forças do universo existem. E elas... Você acredita muito em energia. Muito, exatamente. Então, não sei. Eu não me prego. Teve aquela parada da quântica. Ah, da... Que eu queria conhecer. Da física quântica. É, eu só queria física quântica. A gente ia estudar antes de começar a quarentena, né? A gente ia fazer um curso de física quântica, mas não rolou. Vamos torcer aí pra quarentena, não é, meus amores? Sim. Olha, esse cabelo tá crescendo. E aí ele não fica atrás da orelha. E aí ele fica fazendo... Isso é Cris fora dos nítulos. Uma pontinha assim, ó. Por isso que ele tá sempre assim. Mas não, agora tá aqui rebelde. Tati Lourenço perguntou qual tipo de perfume que cada um de vocês gosta. Eu gosto de perfume... Então, eu tenho um fixador natural na minha pele. Então, colônias fixam na minha pele muito bem. Ela passa perfume de manhã. No dia seguinte ainda tá com o cheiro do perfume. Então, perfumes com um bom fixador, eu amo. Sim. Porque ele já tem o bom fixador dele. Minha pele já é ótima pra perfume. Aí fica uma mistura que dura pra sempre, realmente. É. Eu vou tomar banho, tipo, no fim do dia, às vezes. E no vapor do banho sai o cheiro do perfume. Então, é muito forte mesmo. É doido nesse nível aí. Mas... Você já viu o filme perfume? Já. É perigosíssimo. É perigoso. Porque o cara do perfume, com certeza, iria te caçar. É verdade. Ainda mais agora que você prendeu o cabelo de vermelho. Mas... Mas eu não sou a ruiva do jeito que ele gosta. Eu gosto de ruiva natural. É. Porque tem uma essência diferente. Tem o cheiro da ruiva. É. Mas eu gosto de perfumes. Você perguntou o tipo. Eu não gosto de... Eu mudo de perfume de acordo com a estação. Então, por exemplo, no inverno, eu gosto muito de perfumes adocicados. Ah, é. No verão, eu gosto de... Não, então. Não é tão cítrico. Eu gosto, por exemplo, de coisa assim, tipo, baunilha com nota de laranja ou limão. Porque aí tem um cítricozinho, mas ele é um pouquinho doce no fundo. É cítriquinho. Cítriquinho. Mas eu mudo de perfume o tempo inteiro. Aham. E eu não sou afiliada a nenhum perfume pra sempre. Pandamendes é. Ele tem um perfume que ele gosta. Mas eu mudo o tempo todo e eu gosto de lavanda e baunilha, principalmente. Tem que ter nota de um desses dois pra eu gostar. Eu gosto de Jean Paul Gaultier. O verdinho. É. Ele ganhou uma vez, ficou bizonho. Não de você, eu acho, não? Não. Ah, não. Você ganhou de alguém. Mas você ficou bizonho. Ah, não! Não... Ah, Pandamendes não usava muito perfume antes de me conhecer. Eu usava, mas era aleatório. Não, você não tinha um gosto e não prestava atenção no perfume. Não, eu mudava. Tipo, cada vez que acabava eu comprava um outro. É, aleatório. Ele chegava e falava perfume masculino e comprava. E aí, quando a gente se conheceu, eu falei, pelo amor de Deus. Tu nem sabe o que que tu tá cheirando. Você tem que ter um cheiro. Exato. Tem que ter um negócio seu, né? Que você gosta. Aí eu falei, mas quem vai definir o meu cheiro? Aí ela falou, você. É. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou definir o meu cheiro. E não entramos mais nesse assunto. Ela, ok. E aí eu levei meses pra escolher o meu cheiro. E aí ele descrevia o que ele gostava. Que não era uma coisa muito amadeirada. Também não era muito forte. Ele ia descrevendo. E aí eu entrava em loja e ficava cheirando, cheirando, cheirando. Porque afinal de contas, a gente não sente cheiro, né? Eu sinto. E aí, não muitos cheiros. Eu sinto cheiro. De perfume eu sinto. Tanto que eu espio. Aí eu fui dando pra ele alguns perfumes pra ele experimentar. Até que ele gostou desse e ficou. Pra sempre. E aí não muda mais também. É, Erika YNF perguntou, quais as bebidas preferidas de vocês? Bebidas alcoólicas. Eu gosto de vinho, não seco. Detesto vinho seco. Que dói. E... Ah, nada a ver. Eu acho isso preconceito aleatório, sabia? Acho isso meio zoado, assim, de quem gosta de vinho ficar falando isso. Tipo, é meu paladar, ué. É, ué. E é vinho. Tá escrito vinho. Ih, gente. Tô na vibe, gente. É, agora tu tá na vibe de vinho. Gosto de vinho com água tônica, muito bom. Bem britânica, eu. E você? Eu gosto de rum. Eu também gosto de rum. Gosto de vodka. Gosto. Gosto de uísque. Sim, e de cerveja. E cerveja. Mas, cara, a gente bebe muito pouco. Muito pouco, gente. É, tipo, pra sempre. Bebidas aqui em casa duram pra sempre, assim. Porque a gente não bebe. É, e minha família tem histórico de problema de fígado. E aí eu sou meio neurada com fígado, então não invisto muito na bebida. Mas a gente quase não. É. Érica perguntou, café ou chá? Café. É, mas gosto de chá também. E ela também perguntou, qual o joguinho do celular do momento? O meu continua sendo de colorir, não mudei, sou taurina e só vou pra outro quando parar de colorir. Ou então o de hambúrguer. Eu também faço hambúrguer. Eu estou jogando nesse momento Westland Survival, que é um jogo de RPG sobrevivência no âmbito Velho Oeste. Sim. Érica perguntou, qual sabão e amaciante vocês usam? Eu vou lá pro começo agora pra pegar as primeiras. Nossa, nem lembro. Sabão e amaciante. O sabão é o homo. Mas é o líquido, né? Eu não decidi usar o em pó mais. É, eu uso o líquido agora. Não tem mais sentido usar em pó, gente. Ele rende mais o líquido. Se você parar pra estudar como funciona sabão e pó. O líquido rende mais. Não tem sentido mais o em pó. O custo-benefício é melhor. Tipo, lá nos Estados Unidos ninguém usa mais em pó. É. Ninguém usa. Tá, mas aí então, eu gosto de usar o homo de sabão e de amaciante. Eu gosto do downy, que eu acho ele cheirosíssimo. Mas quando eu não encontro o downy grande, porque o pequenininho é o chechelento. Quem compra o pequenininho? Não dá rende nada. E a gente aqui acumula, tipo, uma semana de roupa pra lavar, porque a gente mora no meio do mato. É, mas a gente gasta bastante roupa pra não sair, não pra sair, mas pra gravar. É, a gente troca muito de roupa pra gravar. Pra gravar. Mas, tipo, eu lavo roupa uma vez por semana só. Isso. Porque também não tem paciência pra ficar lavando roupa o tempo inteiro. É que dá trabalho. Aqui a gente mora perto do mato, é úmido, aí demora pra secar. É, também tem isso. Demora uma semana pra secar roupa aqui em casa. E aí eu uso, eu gosto muito, como demora muito pra secar, eu gosto muito de fragrâncias muito marcantes. Então eu uso amaciantes que tem cheiros muito fortes. Mas, geralmente, eu busco amaciante com cheiro de coco ou cheiro de bebê, que eu adoro. É, cadê? A gente acabou de falar que não vai de bebê. Não, de bebezinho. É, a Tainá de Sousa Mendes falou, não tem vontade de pintar o cabelo por cores fantasia, colorido, assim. Fantasia no ar. Aguarde, cena de próxima temporada. É. Ou seja, vai ter diferença. É. Em pouco tempo. O Facínio Milo VNS perguntou, o Facínio por vilões. Qual é a desse rolê? Eu não sei, só eu que sou fascinada por vilões. Quando eu não sou contra essa ideia. Não, eu não sou contra. Mas, é, a Cris gosta mesmo. Ah, mas também, se quiser ser contra, você pode ser, ué. A Cris entende, se eu dou contra, é natural da minha essência. Exato. Mas, a Cris gosta de ver o lado do que se diz vilão. É, então, eu tenho até tatuado o Darth Vader e tem muita... Não deu pra ver? Deu. Aqui, né? E tem muita gente que pergunta do porquê que eu tatuei o Darth Vader e tudo mais. E, assim, uma concepção que eu tenho na minha vida é que o herói é muito fácil. Sabe? Você ser o herói de uma história é muito ok. Tipo, você é o cara que salva. Você é o cara que ajuda. Você é o cara que tem recursos. Você é o cara que tem espada. Que tem como ajudar alguém. Dar a mão a alguém. Tipo, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Você é o herói daquela velhinha, sabe? Isso é muito simples. Difícil é você ter, sei lá, um trauma de infância, um desenvolvimento errado na sua vida, um pai ou uma mãe que te doutrinou de uma forma ruim. E aí desenvolve coisas em você que são ruins e que você não é uma pessoa boa. E dentro dessa trajetória você se transformar e criar uma redenção. Eu acho mais pé no chão a história dos vilões do que a dos heróis. Ninguém é 100% puro, bonzinho e delicado, entendeu? Então é isso, assim, o meu rolê. Você é? Não sou pura, boazinha e delicada. Ah, você é tão boazinha falando que não é. Fica falando aí que eu sou grossa dos infernos. Ah, fofinha. Não sou fofa. É, vocês preferem... Foi aqui aquele TikTok. Pai, não te dizem que eu sou fofa e bonitinha. A Juzinha perguntou, vocês preferem dia ou noite? Noite. Noite. Mas adoro um dia ensolarado. Ah, não sei, gosto do dia inteiro, gente. A Cris fica de muito de bom humor de manhã, cara. É, eu acordo muito feliz. E não, eu era assim. E aí algo aconteceu. Poxa, ele casou. Não! Poxa, tam, 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 tam. Não, não foi isso. Não, não foi isso. Algo aconteceu em algum momento... Você não lembra, né? Porque eu passei até ranço da manhã. Você não lembra o que aconteceu. Ah, entendi. Para de te mover. Ó, o Milo perguntou. Fico pensando direto. Gente, Milo não dorme. O Milo, cara, ele quer muito ser adotado. Quais seriam os três canais youtubers que você e o Panda têm como favoritos? Alex Steele. Sim. Bob Duque Arts. Sim. Um terceiro canal. Ah, eu passo. Eu só escolho dois. Então, eu não tenho quase nenhum canal. Então escolhe o meu um aí. A gente faz três. Um canal. Um canal. Eu gosto muito do Metaforando. É. Muito. Eu também. Eu gosto do canal do Quatro Amigos. Não, não mais do Quatro Amigos. Agora eu gosto do canal do Comedy Central. Isso. Porque eu gosto de ver... Mas eu não assisto youtuber nenhum de entretenimento. Já fica a dica aí para vocês. Nenhum, 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 nenhum. Ó, eu tenho assistido mais vídeos no Facebook. Sim. Porque, não sei porquê. De repente, pode ser gostar mais. Sim. E aí no Facebook eu sigo a MTV, o Comedy Central, o Adoro Cinema. Acho que só. E canais que passam trechos de séries de comédia. Tipo, Big Bang Theory. Sim. Eu vou para ter as crianças. Ah, ele vê muito isso. Tem micro vídeos dessas ceninhas e tal. Eu gosto muito de ver muito. Pra finalizar, com a Dama Mendes. É, Reine Delfino perguntou. Qual o estilo de roupa que vocês mais curtem? Confortável. É. Eu gosto de roupa confortável. É isso. E assim, pra finalizar então aqui, só pra... Enfim, eu coloquei o título desse vídeo aqui, se a gente é fresco ou não. Só pra galera poder saber as nossas respostas pessoais das coisas. A gente tem várias manias. E aí vocês julgam, é. A gente tem muita mania. É. Eu acho que quando você casa e tá 10 anos juntos, tipo a gente assim, você vai criando manias em conjunto. Então a gente tem sistemas de funcionamento em casa, que eles são agradáveis pra nós, mas que pode não ser agradável pra outras pessoas. Então é a questão de, antes de dormir, por exemplo, quando a Mendes organiza os cachorros, eu pego água, remédio, essas coisas que a gente toma antes de dormir, pra levar pro quarto. E aí enquanto eu, tipo, acendo o abajur, apago a luz do quarto, pra ficar um climinha. Climinha de dormir, confortávelzinho, gostosinho, quentinho. Então a gente vai criando sisteminhas, assim. Então a gente tem essas pequenas manias em casa. E aí eu acho que a gente é fresco, né? Em algumas coisas. Você é, você é bastante fresca. Eu sou bastante fresca, por quê? Desenvolva. As pessoas entenderem direito. Não, assim, a gente tem muita alergia. Muita. Então assim, vai. Eu fogo 24 horas por dia. Falou a palavra alergia, já rola um... Já coçou aqui no meu nariz. Já tô, tipo... Aí rola, aí, tipo, tem que rolar vários cuidados ao redor disso. Muito, sim. E aí, tipo, tudo a gente tem que ver. Se é um processo alérgico e tal. E aí, tipo, óbvio que tudo tem que limpar. Mas, tipo, eu acho que a gente limpa determinadas coisas em casa mais vezes. Por exemplo, eu não sei se você faz isso. Mas como a gente mora no sítio e tem muita umidade e tudo mais. Eu preciso limpar as portas dos armários o tempo inteiro. Com produto, sabe? Pra poder evitar poeira. Pra poder evitar mofo. Pra poder evitar qualquer coisa. Porta da geladeira. A gente mora perto do mar. Então, ela enferruja, eventualmente. Aí você tem que ficar limpando com o produtinho. Ou então, a própria umidade externa da geladeira, às vezes, fica ali. Porque, enfim, o lugar úmido e tudo mais. E a gente tem que ficar limpando. Como é um sítio, tem muita teia de aranha. Tem muito mosquito. Tem muito pólen aqui onde a gente mora. Então, a gente precisa ficar higienizando todas as entradas de casa, eventualmente. Tem muito detalhezinho, assim. Que a gente vai se tornando mais neurótico com o tempo, realmente, né? Né? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Ah, né? Bom, se você quiser saber mais coisas sobre nós, segue a gente lá no Instagram. Ou deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Que a gente vai respondendo vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.